Você se apresentou em minha vida Pedi beijos, carinho, quis lhe dar Mas depois de um meio envergonhado Eu pedi pra você me ensinar Você chegou ao fim de minha vida Me atirou da solidão e desse inferno E quando o amor bate no meu peito Pra você meu coração voltar a viver Você não me lembrarei Eu quero estar contigo pra viver E esse nosso amor Você não me lembrarei Me tirar da solidão Porque quero só te amar Você apareceu em minha vida Pedi beijos, carinho, quis lhe dar Mas depois de um meio envergonhado Eu pedi pra você me ensinar Você chegou ao fim de minha vida Me atirou da solidão e desse inferno E quando o amor bate no meu peito Pra você meu coração voltar a viver Você não me lembrarei Eu quero estar contigo pra viver E esse nosso amor Você não me lembrarei Me tirar da solidão Porque quero só te amar Você não me lembrarei Eu quero estar contigo pra viver E esse nosso amor Você não me lembrarei Você não me lembrarei Me tirar da solidão Porque quero só te amar Você não me lembrarei Eu quero estar contigo pra viver E esse nosso amor Você não me lembrarei Me tirar da solidão Porque quero só te amar Você se apresentou em minha vida Me tirar da solidão Pedi bem a jogar E não quis lidar Você não me lembrarei Apareceu em minha vida Me tirou da solidão E desse inferno Você se apresentou em minha vida Pedi bem a jogar E não me lembrarei E não me lembrarei Você não me lembra Você chegou ao fim de minha vida Me tirou da solidão A CIDADE NO BRASIL